A gente está agora na Legião Nerd, que é a apoiadora da Rádio Geek nessa BGS 2017. O Caio vai contar pra gente que tipo de produto vocês oferecem aqui, Caio. Bom, nós trabalhamos com decoração, tanto com as placas decorativas, que é o nosso carro-chefe, como também com capachos, com alguns funcos de estátua, algumas estátuas colecionáveis. E nosso objetivo realmente é decorar a casa das pessoas de uma forma personalizada, com o tema dos filmes, dos jogos, que elas gostam, pra tornar a casa de todo mundo algo mais agradável. A maioria é referência. Trabalhamos muito com referência a filmes, a jogos, a séries. Então, tem muita arte que é criada pela gente do zero, que são placas mais genéricas, mas a maioria mesmo a gente trabalha com referências a filmes, jogos e séries. O material da nossa placa é feito em poliestireno de 2 milímetros, então é uma placa que você consegue não só uma flexibilidade boa, mas também com uma resistência. Temos o nosso site www.legionerd.com.br, porém as nossas placas você consegue encontrar em grandes redes como a FENAC, em lojas físicas, a livraria Cultura, várias lojas da UZ Games também têm os nossos produtos disponíveis, além também de grandes e-commerces como o Submarino, a Saraiva, a Americanas. Nos seus sites online eles vendem nossos produtos também. Legenda Adriana Zanotto